A gasolina está em alta, a carne está em alta. Agora, o setor de medicamentos também vai sofrer com reajustes nos preços. Esse novo aumento no valor dos remédios estava previsto para acontecer em 2020, mas foi adiado devido à pandemia. Já em 2022, o reajuste vai ser o maior registrado em 10 anos no Brasil. O impacto pode afetar um pouco, por conta que é um reajuste muito alto. Mas a gente pretende sempre continuar com os mesmos preços, procurar sempre os melhores fornecedores, para não interferir tanto na vida dos nossos clientes. O reajuste vai ultrapassar os 10% nos remédios, a partir do dia 1º de abril, impactando o preço dos medicamentos em todas as drogarias do país. Eu acho injusto para quem ganha só um salário mínimo. É muito injusto, porque hoje em dia quase todo mundo ganha só um salário mínimo. Já não basta a gasolina, o arroz, agora pelo menos. É, justamente, justamente. Então cada vez pagando mais caro, né? Cada vez pagando mais caro. Aí fica difícil para o pobre, né? Eu sou contra, na verdade, porque a população humilde sofre muito consequência a isso. Não tem dinheiro para estar comprando um absurdo de medicamentos, que só vive aumentando na sociedade, né? E agora a gente vai sofrer esse impacto, que vai ser um pouco diferenciado, porque a demanda de medicamentos sempre continua. Mas a gente vai optar por atender sempre nossos clientes da melhor maneira possível e sempre dando seus descontos possíveis. Mas ninguém leva em consideração o poder aquisitivo, né? Da população. Por isso, minha gente, já que está subindo, o que cabe a nós? Pesquisar. Exatamente. Separe o momento do seu dia, vai em todas as farmácias, coloca no papel, na caneta ali, ó, e vai comprar onde está mais em conta. É assim que eu faço. Olha, gente, sério. Eu já encontrei diferença de 50 a 100 reais de uma farmácia para outra. Estou te falando, viu? Não só com os médicos, mas também remédios também. Então, vale a pena pesquisar. E aqui, o que não falta é farmácia, né? Em toda esquina, você encontra pelo menos de 3 a 4 farmácias. Então, pesquisa, comprova se é onde é mais barato, onde é mais em conta, pede desconto, é um direito teu como consumidor. E, infelizmente, a gente se vira como pode.